ONGs pedem orçamento destinado para clima para projetos abortistas. Olá, eu sou Tamiris Andrade e este é o nosso E-Notícia com os principais fatos desta sexta-feira. Baixe nosso aplicativo disponível na Apple Store e no Google Play e receba as melhores notícias do dia. Mais de 60 ONGs abortistas enviaram uma carta ao governo do Reino Unido pedindo para serem incluídas no orçamento que é destinado para o clima. A carta foi endereçada ao presidente da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O documento solicita que projetos que realizam abortos possam receber o dinheiro destinado para as questões climáticas. A MSI Reproductive Choices, uma clínica milionária que fornece serviços de contracepção e aborto em todo o mundo, alegou o pedido dizendo que seus clientes são os mais afetados pela crise climática. O chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos, General Mark Milley, disse ser possível que os americanos coordenem com o Talibã a luta contra a facção afegã do Estado Islâmico. Milley, porém, recusou-se a fazer previsões sobre uma possível aliança com o novo regime do Afeganistão. Quando questionado se os Estados Unidos cooperariam com o Talibã contra o Estado Islâmico Corazan, o braço afegão do Estado Islâmico, também conhecido como Isiskey, o general disse que há essa possibilidade. A capacidade de o Talibã controlar o grupo tornou-se uma questão de grande preocupação internacional depois que o Isiskey assumiu a responsabilidade por um ataque ao aeroporto de Cabu. O cantor Sérgio Reis afirmou em depoimento à Polícia Federal que se reuniu com os comandantes das Forças Armadas em agosto no Palácio do Planalto. O encontro ocorreu a convite do presidente Jair Bolsonaro e também reuniu o cantor Eduardo Araújo. O sertanejo negou que os presentes tenham tratado das manifestações marcadas para o dia 7 de setembro. Reis disse ainda que os assuntos tratados eram corriqueiros e que se lembra de ter conversado sobre aeronaves com o comandante da aeronáutica, já que também é piloto. O ator Sérgio Manberti, de 82 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira em São Paulo. Ele estava internado com uma infecção nos pulmões e teve falência múltipla de órgãos. Em julho deste ano, o ator já havia sido hospitalizado para tratar de uma pneumonia e chegou a passar por uma UTI. Manberti nasceu em abril de 1939 e durante mais de meia década foi ator, diretor e artista plástico. Estreou no cinema em 1966 e logo colecionou papéis de sucesso. Um de seus personagens mais famosos foi o doutor Victor do Castelo Rá-Tim-Bum. Manberti deixa três filhos, Duda, Fabrício e Carlos. Yudi Tamashiro voltou a falar sobre seu processo de conversão ao Evangelho. Ele deu declarações durante uma entrevista concedida ao Otalab, de Otaviano Costa, nesta quinta-feira. O ator lembrou de uma conversa que teve com Priscila Alcântara, sua antiga parceira do programa Bom Dia e Companhia no SBT. Ele contou que enquanto a jovem sempre falava de Jesus, ele e sua família eram do candomblé. O artista afirmou que passou por uma situação muito ruim até que entregou a sua vida para Cristo. Tamashiro também destacou a importância da igreja evangélica em seu processo de reinvenção. Esses foram os destaques do Pleno News. Continue nos acompanhando e até mais!